GZ Paredão A mão foi no volante e a outra foi no carinho Paramos em um lugar não muito movimentado O que rolou lá dentro deixou o vidro invasado Aquela voz envolvente, o corpo macio e quente Dentro do carro foi batada diferente Aquela voz envolvente, o corpo macio e quente Depois chega o penetro, acabando o clima da gente Aí! Toma! Toma! É diferente, chama na pressão Baseado em fatos reais Coisa meu, Rony Não acreditei quando ela disse Quero namorar contigo Eu disse, nossa, eu sou apenas um menino Ela insistiu me chamando pra namorar Então já que tu me quer, me leve pra algum lugar Entramos no carro dela e durante o caminho Uma mão foi no volante e a outra foi no carinho Paramos em um lugar não muito movimentado E o que rolou lá dentro deixou o vidro invasado Aquela voz envolvente, o corpo macio e quente Dentro do carro foi batada diferente Aquela voz envolvente, o corpo macio e quente Depois chega o penetro, acabando o clima da gente Aquela voz envolvente, o corpo macio e quente Dentro do carro foi batada diferente Aquela voz envolvente, o corpo macio e quente Depois chega o pé da branca, abandu, papai Lararará, larará, 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 larará Até para...